Teve uma ocorrência também na zona rural da cidade, né, que ocorrido um disparo acidental de arma de fogo numa fazenda da região. Nós requisitamos o exame de necrópsia e o exame do local do crime. O exame de necrópsia já aportou na delegacia e constatou que, de fato, a vítima morreu do disparo de arma de fogo que pegou na região peitoral, né, e não tinha nenhuma evidência, né, mais evidências no corpo de morte violenta. E as testemunhas, elas alegam que esse cidadão, ele trabalhava portando arma de fogo dentro da jaqueta e que, no dia dos fatos, ele estaria, teria acionado acidentalmente arma de fogo e que disparou justamente na região peitoral. Bom, já foi entregue, então, para a delegacia de polícia civil esse laudo que foi realizado no corpo, então, para seguir as investigações e chegar num veredito final, a gente pode dizer assim, tem que esperar o laudo do local, é isso? Isso. O laudo do local do crime nós não recebemos ainda, né, precisamos desse laudo do local de crime, né, para que o perito esclareça para a gente alguns pontos que temos dúvida ainda, né, se seria possível que a vítima tenha acionado acidentalmente, né, a arma de fogo e disparo que é compatível com a lesão que está no corpo da vítima. E, para a gente fechar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse para a gente como que está aquela situação da prisão, né, do principal suspeito de cometer alguns furtos aqui no nosso município. O cidadão preso, né, as investigações, elas foram concluídas com relação aos cumprimentos de medida protetiva, os autos foram encaminhados à justiça e ele segue preso preventivamente. E as investigações dos furtos que ele, que esse cidadão teria cometido, ainda nós estamos apurando inquérito policial, mas ele segue preso preventivamente. E as investigações dos furtos que ele, 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 que ele,